Recado do telespectador da Tepa aí, diretor. Por isso que enche de comida bonita aqui, ó. Culinária brasileira. Olha lá! Não, aí é italiano. Aí é italiano, mas feito no Brasil. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você, toda a sua família e sua equipe. Que as mãos do Senhor estejam sempre em sua vida. Que Deus abençoe esse ano que vem. Fica na paz. Daiana do Turmalino, isso foi ontem à noite. Ué, você falou isso tudo e não convidou nós? Eu tô achando que a Daiana ia falar assim. Que Deus abençoe. Olha lá, ó, ó, como é que essa mensagem ia ficar completa, ó. No top 5, ó. Que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Que Deus abençoe esse ano que vem. Fica na paz. Daiana do Turmalino. E hoje à noite sua equipe tá convidada pra isso aqui. Aí a mensagem perfeita. Hã? Um, dois, três, quatro. Cinco toletes de pizza. Cinco vezes oito, quarenta pedaços. E eu tava aonde? Hein? Sobrou pra mim o bagaço da laranja. É, ué. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Eu e minha família desejamos a todos um ano novo cheio de muitas bênçãos do nosso Deus. Felicidades a todos. Sou a Juscelia Barbosa do bairro São Raimundo. Juscelia, Juscelia. Um beijo pra você e pra sua família. Olha ele aqui. Fefeu, meu amigo querido lá do bombeiro. Esse é fera. Olha o Dinho aí. Só gente querida. Beijo pra vocês, viu? Próxima! Povo bonito, hein, rapaz? Nico. Oi, falando em beleza. Sou a Viviane do Caravelas. Hoje minha sobrinha Jade Maria está completando um aninho. Manda um beijo pra ela. Pra mãe dela, Bruna Marques. E o pai dela, Matheus. Alô, Matheus! Alô, Bruninha! Beijo pra vocês. E um beijo pra Jade. Olha. Viviane Rocha. Seu programa é nota mil. Assim eu encerro com essa belezura.